Homem é espancado até a morte e suspeitos desovam um corpo enrolado em uma rede. Esse caso foi registrado no bairro Angelim e a polícia procura por suspeito da execução. Só que quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assassinato é o repórter Francisco Filho. Imagem na tela. Mais um corpo encontrado na zona sul da capital Terezina, desta vez o corpo é de Messias Vieira da Silva. Após receberem ligação da população do bairro Angelim, os policiais militares da Companhia Independente do Promorá foram até uma rua. E lá realmente encontraram o corpo do Messias enrolado em uma rede e também um saco plástico. A polícia acredita que ele foi desovado lá mesmo daquele local no bairro Angelim. Foi morto em um outro bairro e jogado lá até mesmo para dificultar o trabalho da perícia. O Messias já tinha passagem pela polícia por conta de roubos e assaltos à mão armada. Nossa equipe de reportagem recebeu até um vídeo do Tenente Magno da Companhia Independente do Promorá falando da aparição desse corpo já lá no bairro Angelim. Detalhe, viu? O corpo dele sofreu muitas pancadas, não se sabe, por pedras ou então por pau, algum objeto cortante, até porque o rosto dele ficou desfigurado. O que mora na Vila Alferrais, que já é conhecido nosso da polícia, não tenho certeza. O corpo foi jogado mais ou menos, mais ou menos entre 12h30 e 1h, porque uma testemunha passou 12h aqui e o corpo ainda não está. E está com o rosto muito desconfigurado, parece que bateram muito no rosto dele. Não sabemos ainda se foi bala, se foi pancada. Só que veio nesse saco plástico que você mostrou, enrolado na rede. Nós temos uma suspeita aqui, eu, conversando com o ministro policial, nós temos uma suspeita até de quem fez, só que a gente não pode falar, né? Aí já cabe a polícia civil, que é ela que faz essa área aí da investigação. Mas quando a delegacia de homicídio chegar, nós vamos passar o nome dele, que nós suspeitamos e realmente quem é que está fazendo isso? Ou seja, matando os rivais aqui na nossa região.